Eu digo não ao bullying, eu digo não ao bullying porque o bullying é um problema seríssimo na nossa sociedade, aliás no mundo inteiro. O bullying é uma coisa que pode destruir uma vida e a gente quase não se dá conta, quando não acontece com o nosso filho, com o nosso amigo, com um parente, com alguém próximo de nós, a gente quase não percebe. Então, vamos fazer uma campanha, vamos dizer não ao bullying. É importantíssimo que cada um de nós faça a sua parte para que esse problema desapareça, senão que pelo menos ele diminua. Compartilhe você também, faça um vídeo, um vídeo pequenininho como esse, uma foto com cartaz, hashtag, eu digo não ao bullying, hashtag companhia atores de mar. Faça e compartilhe nas suas redes sociais, assim como eu estou fazendo agora. Faça que a gente vai acabar com esse mal. Eu digo não ao bullying.